Olá, tudo bem com você? Está começando a partir de agora a sua vitrine de imóveis de Maringá e região. Estão preparados? Hoje eu tenho muitas opções para você fechar um ótimo negócio. Bande imóveis no ar! E para começar com as nossas excelentes oportunidades, olha só essa! Eu tenho certeza que você vai gostar! A Imobiliária Casa da Locação tem um ótimo apartamento para locação. Localizado no edifício Pinheiro de Gaia. Em uma das melhores localizações de Maringá, na Zona 7. De frente ao estádio Willi Davis, ao lado do Mercadão Municipal. Pertinho de escolas, padarias, supermercados e de fácil acesso ao centro da cidade. O apartamento conta com uma suíte com sacada e dois quartos. Cozinha planejada, integrada com a sala de jantar, sala de TV e sacada com churrasqueira. Além de vaga de garagem. Acabamento de qualidade e com porcelanato. O edifício conta ainda com uma ótima área de lazer. Com piscina, sauna, salão de festas, academia e sala de jogos. O valor da locação é especial. Não perca tempo e agende uma visita. Uma outra oportunidade que eu tenho aqui no Bande Móveis é para você que quer investir muito bem ou morar aqui na cidade de Paranavaí. Agora eu vou mostrar para vocês um grande empreendimento da loteadora CSJ, Jardim Olímpico. Lotes a partir de 260 metros quadrados. Localização privilegiada da cidade. Próximo do parque industrial, posto de saúde e demais comércios. De fácil acesso para Maringá e de diversas regiões de Paranavaí. Condições imperdíveis de pagamento. Financiamento direto com a loteadora. E você tem até 180 meses para pagar. Visite o plantão de vendas no local. Ou ligue 3024-0283 ou 99910-1283. Agora eu tenho um recadinho especial aqui no Bande Móveis para você. Olha só, você está com vazamento na sua casa, no seu estabelecimento comercial, no seu prédio? O localizador resolve tudo para você. Nós contamos com equipamentos hoje de ponta. Nós temos um maquinário importado dos Estados Unidos e nossas localizações são exatas. Então se você que está com problema de vazamento, nós fazemos a localização exata sem quebrar, sem nenhum transtorno para o nosso cliente. Então você com infiltração, vazamento, consumo de água alterado, chame o localizador que nós vamos estar dispostos a atender vocês. Tem muitos pepinos aí, muitos problemas graves de vazamento que hoje as pessoas não têm solução. E hoje a localizador traz uma solução aí no mercado inovadora. Nós somos a primeira empresa especializada só em vazamento no Brasil. Leandro, o telefone de contato? O nosso WhatsApp é o 44, né? Maringá. É o 997-7412-89. E o do fixo é o 3031-5544. O meu recadinho agora aqui no Bande Móveis é para você que quer abrir um negócio. Olha só, a imobiliária Sandri está com uma excelente oportunidade para você. Salas comerciais para locação aqui na área central de Porto Rico. Novas, com pé direito alto, fachada em blidex e banheiro privativo. Tem salas com 57 metros quadrados de área útil e salas com 110 metros quadrados. O local também conta com apartamentos flats em construção. Com quarto, sala, cozinha, banheiro e sacada com churrasqueira. O valor é especial. Não perca essa oportunidade e venha montar o seu negócio em Porto Rico. E olha só a novidade. A imobiliária Sandri está com uma filial aqui. Para saber mais, é só falar com a equipe da imobiliária Sandri. E você aí, tem um imóvel para vender ou alugar? Que tal você anunciar aqui no Bande Móveis? Ligue e converse com a nossa produção. 9-9989-0055 Ou 9-91-14-60-01 Bom, e agora eu tenho mais uma excelente oportunidade. Para você que quer morar na região de Maringá, temos essa ótima oportunidade na cidade de Pai Sandu, no Jardim Brasília. Excelente casa, semi-mobiliada. Com uma suíte e dois quartos. Com duas salas. Duas cozinhas, sendo uma delas planejada. Sala de jantar. Amplo espaço externo. Garagem com uma vaga coberta e duas descobertas. Área total de 288 metros quadrados. E área do terreno de 288 metros quadrados. O valor do imóvel é de 750 mil reais. Não perca essa oportunidade. Agende uma visita com a equipe da imobiliária Sandri e venha conhecer. 3224-5632 Ou 9-9101-0944 E o Bande Móveis está agora em uma localização privilegiada. Bom, eu estou aqui na Avenida Joaquim Duarte Moleirinho. E daqui eu vou apresentar um grande empreendimento. O Jardim Gambini. Localizado entre a Avenida Nildo Ribeiro da Rocha e Contorno Sul. Ao lado do Jardim Itália. Próximo da Unique, o mais novo centro médico de Maringá. Pertinho de escolas, supermercados e a 5 minutos do centro da cidade. Lotes comerciais e residenciais a partir de 300 metros quadrados. O Jardim Gambini conta com infraestrutura completa e monitoramento 24 horas por câmeras. Está pronto e liberado para construir. O lugar perfeito para você investir ou morar com a sua família. As condições de pagamento são melhores ainda. Você pode pagar à vista ou se preferir em até 360 meses, através de financiamento imobiliário. Com a linha de crédito mais barata do mercado, hoje para pessoa física. Se você desejar também, pode financiar a compra do terreno e a construção do imóvel do seu jeito, juntos. Tudo isso através da Aval Financiamentos, empresa especialista em crédito imobiliário. A Aval Financiamentos conta com especialistas completos, com experiência e focados em cuidar de toda a burocracia para você. Então, venha e realize agora mesmo o sonho da casa própria. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 99972-2444. Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um Pedro Granado Imóveis na TV. Hoje estou aqui ao lado desse edifício, que é o Aqualina Residence. E no programa de hoje, nós vamos dar um giro por todos os empreendimentos da Construtora Futuro. Vocês vão ter oportunidade de acompanhar a evolução de todos esses empreendimentos lindíssimos. Vocês sabem, né? A Construtora Futuro tem os projetos mais disruptivos, mais charmosos, que tem aquele desejo, né? Quando você vê a arquitetura, né? Então, todo mundo tem muita curiosidade para saber se essa imagem que vocês estão vendo, ela vai se concretizar em metros quadrados lá na obra. E realmente os edifícios têm ficado muito, muito bonitos mesmo. E muita gente de fora, de Maringá, vem perguntar aqui na Pedro, né? De onde vem toda essa inspiração? E a inspiração vem em vocês, clientes, que nos procuram e pedem coisas realmente diferentes. E no final, pessoal, as pessoas valorizam muito esse tipo de produto. Então, vale a pena você ter interesse em participar de um desses empreendimentos onde tem uma arquitetura diferente. Na hora que você for parar na frente do seu edifício e vai tirar foto, procura a gente, procura Pedro Granado. Ó, espero que vocês gostem desse tour super legal sobre os nossos empreendimentos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A imobiliária Sandra tem essa ótima oportunidade para alocação. Apartamento, todo mobiliado, localizado na área central de Maringá, na rua Piratininga, no edifício Lavoura, próximo da Catedral e do Parque do Ingá. Possui uma suíte e dois quartos, sala de jantar, sala de TV e sacada, cozinha planejada e uma vaga de garagem. A área total de 186 metros quadrados e área privativa de 123 metros quadrados. O valor da alocação é de 2.500 reais. Mais informações, 3224-5632 ou 9-9101-0906. E o Band Móveis de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer demais a sua companhia e te espero no próximo programa.